Eu quero dizer pra ele o seguinte, sinto muito por essa democracia que o PT mostra Porque é só isso que eles sabem fazer, não concorda, quer eles saem no braço É por isso que nós temos que tirar o PT do poder Se os senhores acham que nós estamos brincando, os senhores não nos conhecem, só resolver o que é o peso da linha Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal A hora que nós sabemos que a Secretaria da Cultura, que tem a obrigação de educar, de ensinar Traz um lixo desse à sociedade como cultura A gente vê bem o nível intelectual das pessoas que os senhores estão querendo informar A gente vê o que é 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 o que quer dizer A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL